A oposição tem uma nova estratégia para tentar emplacar a CPI da corrupção. Deputados e senadores lançaram hoje no Salão Verde da Câmara um site para pressionar os parlamentares a assinarem o requerimento de criação da CPI. Nesse site estão os nomes de quem apoia e também de quem não apoia a abertura daquela que pode ser a primeira comissão parlamentar de inquérito do governo Dilma. A partir de hoje, deputados e senadores de oposição e até alguns da base aliada ao governo Dilma vão andar por aí com um adesivo. A ideia é pressionar os colegas a apoiarem a criação da CPI da corrupção. A velocidade com que nós já conseguimos levantar as assinaturas é animadora. A partir do lançamento do site, a partir da mobilização das redes sociais, o nosso desejo é ampliar isso e quem sabe conseguir o número mínimo de assinaturas para fazer a CPI funcionar. Nós estamos aqui para conquistar essa CPI e temos uma convicção. Primeiro, ou ela é suprapartidária como prerrogativa do Congresso, ampla e não uma luta menor conjuntural de governo e oposição, e ela já nasce suprapartidária. Qualquer governo sério apoia a CPI para ir lá no fundo e verificar quem está fazendo desmando. Nós temos que cumprir com o nosso papel. A CPI quer investigar, quer documentar e quer levar ao Ministério Público para que ele possa tomar as medidas necessárias junto à justiça. O líder do governo diz que a oposição está simplesmente jogando para a plateia. Não é verdade que a oposição está pedindo CPI aqui na Câmara. Peça para eles mostrar o requerimento da CPI e as assinaturas. Não tem requerimento da CPI e não tem assinatura. Então, na realidade, o que eles querem é fazer fato político para aparecer na televisão. Para acompanhar a relação dos deputados e senadores que estão apoiando a criação da CPI da corrupção, basta acessar o site da campanha. Anote aí. É o www.CPidacorrupção.blogspot.com Até agora, 115 deputados e 20 senadores assinaram o requerimento de criação da CPI. Lembrando que são necessárias as assinaturas de 257 deputados e 27 senadores para se criar uma CPI. Lembrando que são necessárias as assinaturas de 157 deputados e 27 senadores assinaram o requerimento da CPI.